O empresário Adolfo Zancopé comemorou o aniversário em clima de música e descontração no condomínio Világio, em Americana. O aniversariante, que integra os diperos dos coiotes, realizou uma festa inspirada no Off-Road 4x5, na trilha sonora, a banda Bala na Agulha. Foi tudo feito com muito carinho para comemorar o aniversário dele de 45 anos e convidamos aí os nossos amigos, os mais próximos, para poder compartilhar com nós esse momento especial da vida dele. Os 45 anos, toda a família aqui junto, para mim é muito importante. Ele é um pai ciumento, ciumento define ele em tudo, mas ele é um bom pai, ele é sempre muito companheiro, muito amigo e ele é, com todos os defeitos dele, é um pai perfeito. Muito bom comemorar o aniversário com ele, até porque ele é meu pai e eu desejo tudo de bom para ele e eu estou feliz que a festa tem bastante gente que o pessoal está curtindo. O pai é sempre o pai, mas o meu pai é mais que um pai, é um grande amigo, e hoje a gente está comemorando o aniversário dele e vamos para a festa. A gente chegar nessa idade e poder confraternizar com amigos que a gente, a consideração que consegue ter com todo mundo, o sentimento que a gente tem é muito, ele é puro, porque nos tempos de hoje a gente fala que pode ter grandes amizades, amizades boas, eu acho que está se tornando um privilégio. Eu sou muito grato ao pessoal que está aqui, são pessoas assim que convivemos no nosso dia a dia, então a gente só tem a agradecer ter esse pessoal junto com a gente, é muito bom. Hoje nós preparamos o gadápio bastante descolado, o tema não chega a ser um boteco, mas tudo comidinhas de finger fruit, novidades, temos tiras de destaque, então tem bastante coisa nova no cadastro. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri